Peixonáuticos, vamos prestar atenção Cada um contando a sua história Comida! Todos juntos no parquinho pra brincar De pega, pega, esconde, esconde Cantar e contar E dançar Com a Poppy Quero ver o que vocês acham Quero ver o que vocês querem Vamos todos conversar E cantar e dançar Peixonáuticos Peixonáuticos! Quero ver o que vocês acham Quero ver o que vocês acham